A gente viu dentro dessa coisa do teto que foi sendo burlado ao longo dos anos, um dos principais casos se deu em relação aos precatórios. E aí se aprovou uma proposta de emenda à Constituição permitindo uma pedalada nos precatórios. Nessa ocasião o senhor foi chamado como esse homem das soluções ali para tentar ajudar esse desenho e o senhor de alguma maneira opinou. Foi um erro ter permitido esse parcelamento dos precatórios? A gente vai pagar caro por isso? Veja, Vera, a proposta que eu cheguei a examinar e estudar e defender foi que houvesse a fixação de um teto, de um subteto semelhante ao teto de gastos. Porque, perceba, o teto de gastos significa que a despesa primária da União não poderia ultrapassar aquela do ano anterior corrigida pela inflação. Só que o teto era fixo, mas o piso era móvel. E os precatórios são uma despesa que o governo não controla. O governo podia fazer a gestão mais eficiente do mundo, porque ele não controla precatório. Precatório é decidido pelo Poder Judiciário. O que nós discutimos naquela ocasião era, vamos criar um subteto para o precatório, mas precisamos criar válvulas de escape para não criar um estoque muito grande de precatório. Não foi isso que foi aprovado. Eu disse ao ministro Paulo Guedes que considerava um erro mandar uma proposta de emenda à Constituição para o Congresso, faltando menos de um ano para a eleição, para discutir esse tipo de coisa. Ele insistiu e mandou. Eu disse a ele que era preciso mandar uma emenda, se é para mandar uma emenda, que fosse uma emenda curta, com um artigo apenas. Mandaram uma PEC com quase 30 artigos. É evidente que aquilo ia virar um Frankenstein como virou.